. 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 Gato brincando com cachorro Quem já viu isso na vida, hein? Até os animais agora tá mais Consciente do que o ser humano, olha aí, ó Olha aí, ó Olha lá, brincando com cachorro Gato, olha aí, nada a ver, ó Ó, dois pitbulls brincando com gato Olha lá, ó Olha a amizade dos bichinhos, isso aí é que é Isso aí é que é liberdade, rapaz Aí, ó Isso aqui vai pro meu face, entendeu? Meu facebook, olha lá Isso aqui vai dar várias visualizações Vou ficar rico só aqui Aí, ó O Tiringa não ficou rico com a cara dentro da lama? Será que eu não posso ficar rico também Eu vendo um filme desse? Filmando um filme desse? Isso aí é mesmo que ser um filme, neguinho Olha lá Gato brincando com cachorro, olha lá Olha a amizade, ó, correndo, ó Olha lá Como é que pode, tá vendo? Olha lá Pichando Vem Olha os dois aqui, ó Olha lá, correndo de novo, ó Olha lá Tá vendo? Tá vendo?